Eu já tenho vídeo no canal ensinando a remover o movimento central quando ele trava aqui no quadro. E aquele tipo de movimento central comum, onde a ferramenta é ruim de pegar ali e acaba geralmente espanando, você não consegue remover. Já tinha tentado com o soprador, dilatar, esquentar lá. Porém, como esse central aqui estava rosqueado torto, a fábrica montou com ele torto, o que aconteceu é que ele travou. Esse central aqui estourou, deu folga, chegou a travar e agora para remover, para a gente fazer a troca, está aí a única forma com máquina de solda. Às vezes a gente tenta com o soprador, dá uma dilatada, tem ferramenta que você consegue remover e tem caso que está totalmente travado. Então você vem aqui, pega o eixo, solda o eixo, o próprio eixo que a gente solda na caixa ali, junta os dois, depois a gente coloca um perivela velho aqui, encaixado, coloca uma porquinha para não ter risco de sair e vem batendo aqui. Nesse caso, estou finalizando aí a remoção dele, está soltando já. É assim, aí eu venho aqui, virou o perivela, venho com a chaquetinha, está quente, a gente remove aqui a porquinha. Mudo de posição, soltou para aí. Já está quente, hein galera, já jogou o olhinho ali, muda de posição aqui, para a gente bater de novo aí até soltar. Já deu uma tentadinha aqui, está bem travado, não tem como. Está indo só no mercado, então a gente vai devagarzinho aqui. Está quase acabando. Quase. Já sai, será? Vamos ver, mais uma vez, hein? Vou tocar a mão esquerda aqui. Ah, agora foi. Não consegue girar aqui. Saiu. Aí, ó. Ó, agora é surpresa, hein? Olha lá, hein? Ah, ah! Aí o centralzinho. Removido. Com sucesso. Agora só falta o outro lado, né? Mas aqui eu acho que vai sair mais fácil. Vamos ver como que vai ser. Está aí. Remove aqui o parafusinho, o perivela eu guardo. Central. Já era. Colocar novo aqui. Vamos colocar um central de enrolamento. Selado. Muito melhor. Bora lá. É, deu trabalho, hein? Se você gostou, tem vídeo aqui no canal ensinando a remover, utilizando a máquina de solda dessa forma que eu fiz aqui, tá? Mas para vocês verem aí um pouquinho do nosso dia a dia. E como é que eu removo o central quando está travado desse jeito aqui. Não perca o tempo. É na solda. Já resolve rapidão. Não danifica quadro, não danifica nada. Sai mais fácil do que você imagina, beleza? Se vocês gostaram, já se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like. Comenta aqui embaixo também a forma que vocês removem quando acontece isso. Obrigado e até a próxima.